Vamos lá galera, vamos abordar esse rapaz aqui, vamos ver se ele sabe. Ô subtenente, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Você me segue? Sim senhor, se o senhor perguntar, o senhor vai levar uma invertida. Mas não chama eu do senhor não, tá? Vou levar uma invertida? Vai. Ó, vou fazer então cinco perguntas pra você. Valendo cinco perguntas da Bíblia, cada uma que você escrever ali, vai valer dezão, tá bom? Beleza. Eu disse que conhece da Bíblia, gente, vamos lá. Então tá, eu vou segurar aqui que o vento não tá ajudando. Vamos lá. Quantos livros tem a Bíblia? Escreve lá. Sessenta e seis, fica do lado aqui. Isso. Sessenta e seis, ótimo então. É, tá bom. Já acertou a primeira. Ele sabe mesmo, hein? Vai levar mil cinquenta. Tá. O profeta Chorão. Quem que é o profeta Chorão? Jeremias. Escreve aí, ele sabe mesmo, rapaz. Escreve mais grande, é. Jeremias. Tá bom, Jeremias. Vem. Jeremias, ele sabe da Bíblia, hein? Chega mais perto aqui. Vai lá. Tá, vamos ver. Onde que tá escrito a história de Sansão e Dalila? Qual o livro? Do Antigo Testamento. Já que ele entende, eu vou fazer pergunta mais difícil, né, gente? Ju. Ju. Ajuda aí, hein, cara, ó. Ju. O cara que fica lá no fórum, metendo a caneta lá. Quem que é? Juízes. Juízes. Ele sabe, rapaz. Vai lá. Tá, beleza. Vai lá, vai lá. O nome do profeta. Rapidinho agora. O nome do profeta que foi engolido por um peixe. Jonas. Escreve lá, ué. É, Jonas. É. Tá. Um livro da Bíblia que chama Revelação. Ele também é chamado de? Apocalipse. Pronto. Ganhou 50. Como que é teu nome? Diego. Galera, deixa eu falar uma coisa aqui. Diego, vira pra cá. Ajuda eu aqui, sabe por quê? Olha aqui, ó. Ele acertou todas, tá? Ô, Diego, parabéns pelo seu conhecimento. O que você acha desse trabalho? Tem gente que fica me criticando. Falando porque eu dou dinheiro. Você não acha que isso é uma forma de incentivar as pessoas? Por exemplo, você me conhecia de onde? Que você chegou aqui e veio me cumprindo. Pelo Instagram e pelo Facebook. Você já me conhecia desse trabalho? Já. Tanto é que você falou, se você perguntar, não é? Sim. Então fala pra galera aí, o que você acha? O trabalho é um trabalho de evangelização e de incentivo pra aqueles que querem aprender mais da Bíblia. Isso ajuda bastante. E dá um incentivo maior pra aqueles que estão começando na fé agora. Eu faço, gente, o que eu posso. Eu queria ter mil reais por dia pra sair abençoando as pessoas. Quando eu faço as minhas economias, sobra um pouco, eu vou lá e abençoo. Beleza? Ele acertou cinco. Eu vou fazer o Pix pra ele de 50 agora. Um abraço. E aí E aí